Música Tomara que você aproveite Leite de castanha Muito fácil de você fazer Esse, pra mim, é o leite mais gostoso que tem Ó, você vai botar a castanha do Pará De molho por 4 horas Hidratando em água mineral, filtrada E você vai botar ela aqui, ó Aí, nós vamos sempre fazer com a seguinte proporção Uma parte de semente, de castanha ou de cereal Seja lá o que você tiver escolhido Duas partes de água, tá? Como eu botei no vidro pra poder te mostrar Não coube as duas partes Vou botar o complemento aqui agora Mais um tiquinho pra dar o primeiro Ó, e esse leite é muito difícil, hein? Presta atenção Só bater E agora, ó Você vai botar aqui Mais rápido que na padaria buscar seu leite Mais rápido que no supermercado E você ainda pode brincar de ordenhar a vaquinha Olha só que legal Ó, 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 ó Ó Olha só Olha a cor desse leite Que deslumbrante, olha Ó que deslumbrante, ó Ó, ó Ó que leite lindo Dê leite de castanha Você pode tomar gelado Pode tomar quente Do jeito que você preferir E também pode usar esse tipo de receita Pra fazer sua receita com leite de cereais Aveia, não é? Leite de arroz Leite de outras castanhas Você pode fazer leite de castanha de caju Leite de avelã Leite de amendoim Pode fazer também leite de sementes Quem sabe semente de girassol Gergelim Todos eles vão trazer um sabor E uma nutrição muito diferente pra você Tomara que você goste Hum De leite de castanha Bom apetite Se acostume comigo Se acostume comigo Bom apetite A CIDADE NO BRASIL